A Avenida Leste-Oeste precisou ser interditada no trecho entre a Avenida Marginal Oeste e a Rua José Hermano. Isso porque o trabalho do Corpo de Bombeiros continua por aqui. A gente vê que eles estão ali fazendo o rescaldo, o resfriamento aqui do lugar. O fogo insiste em continuar porque o material é muito inflamável e a gente pode ver que tem muita estrutura metálica do depósito que ainda está por cima desse material inflamável. Então, hoje que o dono do depósito mandou as máquinas para cá, juntamente com a parceria com a CEINFRA, a Prefeitura de Goiânia, então eles estão tirando essa estrutura metálica para que o trabalho do Corpo de Bombeiros seja feito com sucesso. Qual a maior dificuldade que vocês estão tendo aqui para finalizar esse trabalho? O incêndio foi totalmente controlado já no mesmo dia que aconteceu o incidente e agora nós estamos na fase de rescaldo. Então, é um trabalho que está sendo ininterrupto e a equipe do Corpo de Bombeiros está empenhada para estar finalizando aqui essa ação que demanda a remoção dos objetos, dos materiais que estão queimando em profundidade. Então, a gente vai coordenando todas as ações com os maquinários empenhados aqui no local e as equipes do Corpo de Bombeiros para finalizar esse incidente. Somente depois que tirar toda essa estrutura que vocês vão ter mais ou menos uma previsão de quando que consegue terminar tudo, que acaba, que esse fogo realmente vai acabar? Exatamente. Quantos litros de água vocês já gastaram até agora? Tem uma noção? Tem sim. No combate direto foram empenhados sete viaturas, com viaturas de combate incêndio, viaturas com alta escada que fez o combate diretamente pelo alto do foco de incêndio e nós já gastamos aqui aproximadamente 300 mil litros de água. Obrigado. 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 Obrigado.